A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O povo inteiro chorou naquela noite e Deus falou, vocês estão chorando em vão, vocês vão ter motivo para chorar. Esse dia era Tisha B'Av. E em todas as futuras gerações a gente passou por tragédias, perseguições, tentativas de extermínio, sempre nessa data de Tisha B'Av. Mas certamente o acontecimento mais trágico que aconteceu nessa época foi a destruição dos nossos dois templos sagrados. A gente infelizmente deveria lembrar isso todos os dias da nossa vida, durante o ano inteiro. Os nossos sábios fixaram na nossa Tfilah três vezes por dia. A gente pede pela reconstrução do nosso Beit HaMikdash, do nosso templo. Mas a verdade é, será que a gente sente a falta do nosso Beit HaMikdash? Será que a gente consegue em Tisha B'Av chorar e sentir o quanto está faltando para a gente na nossa espiritualidade? Os nossos sábios trazem um machal, uma parábola, para entender a nossa alienação. Teve um casal há muitos anos, eles não conseguem ter filhos. Quando finalmente eles têm a alegria da notícia que a mulher conseguiu engravidar. Que alegria todos os dias. Eles curtiam aquele momento, até que chegou o momento de dar à luz. E durante o parto começam complicações. O marido é chamado para o centro cirúrgico. E o médico fala com muita tristeza. Vocês vão ter que escolher ou a mãe ou o bebê. Um dos dois vai ter que sacrificar a sua vida. E o pai, ele não sabe o que responder e ele não tem para quem perguntar. E ele fala, eu não posso decidir isso. Deixa a mãe decidir. E os médicos perguntam para a mãe do bebê. E a mãe do bebê fala, olha, minha vida não tem sentido sem esse bebê. Então eu vou dar minha vida para que esse bebê possa nascer. E assim aconteceu, assim foi feita a vontade dela. E esse nenenzinho nasceu no mesmo momento que a mãe dele estava falecendo. E o último pedido que essa mulher ela fez para o marido, olha, por favor, quando o nosso filho chegar no dia do bar mitzvah dele, que ele faça para mim um cadiz para elevar minha alma. E assim, esse filho, ele foi criado e o pai sempre lembrava, olha, tua mãe, era uma pessoa especial, era uma pessoa querida, como ela te amava desde o dia que a gente soube que você já estava na barriga dela. E assim foram passando os anos, ele sempre relembrando o que era a mãe desse menino. E o pai falava para ele, no dia do teu bar mitzvah, que vai ser o yorzai, vai ser o aniversário de falecimento da tua mãe, eu quero que você capricha nesse cadiz que você vai falar para a elevação da alma dela. E finalmente chega a alegria do bar mitzvah junto com a tristeza da lembrança da perda da mãe. E o menino vai finalmente fazer o seu primeiro cadiz e ele faz de qualquer jeito, faz correndo, sem emoção nenhuma. O pai fica arrasado. Falou, filho, eu não estou te entendendo. Há 13 anos eu estou esperando esse momento para você fazer esse cadiz com emoção. E você faz de qualquer jeito, você esqueceu a tua mãe. E essa criança fala, mas pai, eu não sei quem é ela. Eu nunca conheci minha mãe. Como que eu vou fazer com emoção por alguém que eu nunca conheci? A gente, infelizmente, também está na mesma situação. O que era o Beit Hamidash? Não sei. Eu nunca vi o Beit Hamidash, eu nunca fui lá. Como que eu vou chorar pela perda do Beit Hamidash, se eu não sei o que era o Beit Hamidash, o que era esse templo sagrado? Uma das maneiras da gente chorar, da gente sentir essa dor, é a gente entendendo o que isso representava. O que o Beit Hamidash representava na vida de cada Ieudi? A gente vive num mundo de escuridão. A gente acaba muitas vezes se perdendo na vida. O Beit Hamidash era um lembrete. Era uma luz na escuridão. A gente olha para o mundo, a gente está acomodado. Olha, dá para viver sem o Beit Hamidash? Dá. A gente vive na ilusão do mundo material, que está tudo bom. Mas, no fundo, a gente sente que está faltando alguma coisa. Olha lá para fora quantas crises, quanta depressão, quanta tristeza. Pessoas que não têm propósito para a vida. Um vazio existencial na humanidade inteira. Tudo isso é pela falta do nosso Beit Hamidash. O Beit Hamidash era uma luz. O povo judeu ia para o Beit Hamidash pelo menos três vezes por ano. E a gente ia se renovar. Aquela luz que mostrava o caminho. Quem nós somos de verdade? Qual é o nosso objetivo? Aonde a gente vai chegar? Ah, o Beit Hamidash era o lembrete. Era a luz no mundo cheio de escuridão. Desde a destruição do nosso Beit Hamidash, a gente perdeu essa luz. A gente perdeu a referência. Para a gente entender o que representava o nosso Beit Hamidash, tem uma história da época da dominação grega. Os gregos conseguiram conquistar o nosso Beit Hamidash e eles queriam saquear as riquezas de lá. Só que eles têm medo de entrar. Eles escutaram as histórias. O que acontece? Se alguém entra lá no Kodesh, no lugar sagrado, no Kodesh Akodashim, então eles pedem para um judeu. Infelizmente, um judeu afastado, um judeu que não tinha Torá. Eles pedem para esse judeu, vai lá você e você pode pegar o que você quiser. Qualquer tesouro do Beit Hamidash, você pode pegar para você. E esse homem, Yosef Meshita, ele infelizmente estava em um nível espiritual tão baixo que ele aceita a proposta. Ele entra no Beit Hamidash e ele sai de lá carregando a menorá de ouro. Uau! Quando os gregos olham para aquela menorá, eles falam, não, 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 desculpa, isso é muito bonito, isso tem que ser para o rei. Entra lá de novo e pega outra coisa, o que você quiser. Fala o Yosef Meshita e eu não volto mais lá, não. Não, não, vai lá, vai lá, olha, pode pegar o que você quiser. Não, não, eu não vou entrar de novo. Não é suficiente que eu já deixei Deus bravo uma vez. Vocês querem que eu entre de novo lá? E os gregos começaram a insistir, olha, a gente dá para você, a gente vai recolher impostos, a gente dá tudo para você, não vou entrar. E eles começam a mudar o tom. Ou você entra, ou você vai morrer, a gente vai te matar. E ele falou, não vou entrar e começam a torturar ele e ele morre, mas ele fala, eu não entro de novo no Beit Hamidash. a pergunta é, o que que mudou? Há cinco minutos você entrou lá e você roubou a menorá. O que que mudou? A resposta é, essa era a força do Beit Hamidash. O fato de um Yehudi, ele entrar no Beit Hamidash, ele já saía diferente, ele já saía outra pessoa. mesmo um rachá, um perverso, nesse nível, ele entrava no Beit Hamidash e ele saiu de lá fazendo tchuvá, arrependido do ato dele. A gente não tem mais o nosso Beit Hamidash. Que tristeza, a gente viveu uma vida sem essa luz. O Beit Hamidash representa a presença de Hashem no mundo, a proximidade com Hashem. Assim está escrito, na construção do Mishkan, do templo móvel, a Sulimikdash, Veshacham Tibetorham. Construam para mim um santuário e eu vou morar dentro de vocês, dentro de cada Yehudi, eu vou estar próximo de vocês. E a gente perdeu essa proximidade com Hashem. Mas, infelizmente, a gente vai vivendo nossa vida sem parar para refletir, sem entender o que a gente perdeu. Paralelo disso, aconteceu na guerra em Israel, na guerra dos seis dias, quando o povo judeu conseguiu de novo conquistar a área de Yerushalayim onde está o Kotel. O que sobrou do nosso Beit Hamidash. Aquela muralha que hoje em dia os Yehudim, eles fazem de tudo para poder ter essa oportunidade de rezar no Kotel. O Kotel é uma parede externa da área onde ficava o Beit Hamidash. E o quanto a gente sente a presença de Hashem. Então, os judeus, os soldados, conseguiram chegar até o Kotel. Depois de muitos e muitos anos que a gente não tinha acesso. E tinham, entre os soldados, alguns judeus mais religiosos. Eles sabiam o que é o valor do Beit Hamidash. Quando eles chegaram no Kotel, eles começaram a chorar. Eles encostavam a cabeça no Kotel e não conseguiam mais falar. Eles choravam. Tem muitos filmes mostrando como foi emocionante aquele momento. Tinha um soldado que não era religioso, muito afastado. E ele também começou a chorar. E perguntaram para ele, mas você não é religioso. Por que você está chorando? e ele falou, eu estou vendo essas pessoas tão emocionadas e chorando. Eu estou chorando porque eu não sei nem pelo que eu deveria chorar. É essa a minha tristeza. Isso é Tishabeav. Para a gente parar, para a gente refletir, o que era essa conexão com a Shem? Cinco minutos lá dentro mudava a vida da pessoa. Quanta escuridão a gente se acostuma, mas quanta escuridão que a gente vive, a gente se acostuma a não ter espiritualidade, a não ter Torá. O Talmud fala para a gente, desde a destruição do nosso Beit HaMikdash, o céu nunca mais teve o mesmo brilho. A gente não tem mais tanta Torá. A gente perdeu a sabedoria. A gente tem que parar nesse dia para refletir e para chorar. E mesmo que a gente não consiga entender o tamanho da nossa perda, que pelo menos a gente chore nesse Tishabeav por não saber nem pelo que a gente precisa chorar. que a Shem transforme em breve esse dia de luto, esse dia de tristeza num dia de reconstrução do nosso Beit HaMikdash, num dia de alegria. Tishabeav um tí